O Gabriel Lopes Oliveira, de 13 anos de idade, de Santo André, diz o seguinte, imagina Jô, um vizinho meu colocou um queijo na ponta da antena de TV para pegar o programa do ratinho. Veja você, o que que será que ele põe na ponta da antena para pegar o meu programa? Não responda, a vontade de comer mais um matinho desses aqui, estava bom, não é bom, Bira? Sua voz está mais bonita, mais clara, são seus ouvidos que são puxa sacos. Olha só, eles se conheceram no aeroporto, esse encontro no aeroporto, engraxando o sapato, acabou levando a um urso de ouro em Berlim. Eu vou conversar com o meu querido amigo, diretor talentosíssimo do cinema, fez um dos, para mim, um dos 20 melhores filmes que eu já vi na vida. não é um negócio de filme brasileiro, não é um filme brasileiro, não. É um filme impecável, e o menino que está no filme é um ator extraordinário, porque ele não faz aquele negócio que acontece muito, né, de ator, sobretudo no Brasil, o ator infantil americano parece anão, né, que ele tem, já pega um jeito de interpretar, mas a gente tem uns atores que parece que criança é meio boba, né, tudo assim, é uma coisa meio, né, como algumas peças de teatro infantil também, que acham que é feito para criança boba. É um ator mesmo, tá aqui com ele, o diretor, aqui, eu falo muito em cineasta, eu prefiro diretor, diretor de cinema, Walter Salles e o ator Vinícius de Oliveira. Vem a Bracan! Maltinho, chega para cá um pouquinho, Vinícius também, chega um pouquinho para cá. Você falava, quando eu falei no telefone contigo, né, que eu falei do filme entusiasmadista, você falou assim, obrigado por essa avaliação generosa. Eu quero dizer que a minha avaliação não foi generosa, ao contrário, sabe, eu faço, a gente vai sempre para fazer uma avaliação, sobretudo com o trabalho dos amigos, fazer uma avaliação exigente, porque às vezes a gente vê certas coisas e diz assim, mas será que esse cara não tem um amigo para dizer para ele que isso aí não estava legal e tal? Não é verdade? Eu acho que com os amigos a gente tem que fazer uma avaliação mais exigente. E o teu filme tem mais uma coisa que é o seguinte, veio tão bem falado que você já vai para o cinema meio assim desconfiado, você diz assim, meu Deus, será que é tudo aquilo que estavam falando do filme? E é mais, o filme é mais do que tudo que se falou, o filme, só vendo o filme, o filme é um filme imperdível, como eu te falei, é um dos 20 melhores filmes que eu já vi, na vida, de todos os lugares do mundo, é um filme impecável. Como é que vocês se conheceram? Como é que você conheceu essa extraordinária e santa figura? Fala você, Vinícius. Eu estava no aeroporto de Santos Dumont engraxando os sapatos, fora do aeroporto. Então eu resolvi ir dentro do aeroporto, ver se conseguiu um par para eu engraxar os sapatos. Então, como eu não consegui, eu vim por voltinho, mas ele estava de tênis. Estava de tênis? Só para te sacanear mesmo, ele já saiu de casa de tênis. E aí? Então, eu fui e pedi um trocado a ele. Aí ele falou que não me dava, mas eu não pagava o lanche. Então, ele não pagou o lanche. Miserável. Pagava o lanche. E aí? Ele aproveitou e lanchou também. Quando ele acabou de lanchar. Ele lanchou também. Ele foi me perguntar se eu queria fazer um teste para um filme. Aí eu falei que sim. Ele me deu o endereço da Glória, que era um lugar para eu ir fazer o teste. Ele era na Glória? Era. E a data para eu ir também. Chegou na data, marcada, eu não fui. Você não foi? Não. Porque eu não soube ir. Momente, fala por que você não foi. Isso aqui não é um maluco, eu não vou lá, não. Não, eu não sabia onde eram. Nem tinha ouvido falar em Glória. Tião, chega esse tripé de microfone um pouquinho mais perto do Vinícius. Ah, pode deixar que o Valtinho já fez. Pronto. Ele faz, só assim. Ele faz, já está profissional. E aí? Aí você não foi? Não. Aí ele pediu a duas pessoas para elas irem me buscar no aeroporto. Mas quando eles me acharam, eles perguntaram se era o Vinícius. Eu demorou uns dois ou três segundos para responder e falei que sim. Porque você já estava sendo que era armação. Você diz aqui, vai ver que aquilo é um rapaz, vai ver que ele é tarado, quer me levar. E aí? Aí eles falaram que trabalhava o Valtinho, foram lá buscar para ele fazer o teste. Aí eu falei que, eu perguntei se podia levar meu amigo e meu irmão junto para eles me acompanharem. Seu irmão e quem mais? Meu irmão e meu amigo. Seu amigo e seu irmão, que sozinho você não ia nessa fria. O menino não é bobo, não. E aí? A gente foi direto para a Vídeo Fim, fazer o primeiro teste. Cheguei lá muito nervoso, né? E decorei o primeiro texto. Depois eu fiz o teste e passei. Fácil. É fácil a vida. A gente tinha feito 1.500 testes no Brasil inteiro durante sete meses. E você não tinha gostado de nenhum? E a gente tinha encontrado garotos super talentosos, mas nenhum que tinha o talento do Vinícius. E ele estava a 100 metros da produtora. Imagina. E ele veio ali, eu acho que não posso dizer que eu tenha descoberto ele. Eu acho que ele é que descobriu a gente. E ele esqueceu só uma perguntinha que eu fiz para ele e eu perguntei para ele. Você já foi ao cinema? Você já ia perguntar agora. E aí? Aí eu falei que não. Você nunca tinha ido ao cinema? Não. Que maravilha. Por isso é que ficou tão bom o negócio. Que ele não... Né? É um duro. Não pegou vício nenhum. Não pegou, né? Sei lá, com aquele talento puro. E agora? Você tem ido muito ao cinema? Tenho, bastante vezes. Inclusive eu ganhei um... Uma permanente. Uma permanente. De quem? Quem te deu? O Severiano Ribeiro. Severiano Ribeiro. Ah, deu uma permanente. Agora então você vai... Quatro. Aí ele vai levar os amigos todos. Vai com um amigo, com um irmão, né? É. Que idade você tá agora? 11 anos. Com 11 anos? E você engraxava sapatos no Santos Dumont? Engraxava. Você nunca me viu lá no Santos Dumont? Não. É. Já, já vi uma vez só. Mas eu tava de tênis também. Não. Não, tava de sapato social. Sapato social, mas você não quis engraxar? Você disse, não, aquele gosto vai... Vai me sacanear. É, vai me sacanear. Não vai querer pagar, vai sair correndo. Ô, Valtinho. Coisa mediúnica aí, que de repente... Ah, mil e quinhentos testes? Mil e quinhentos testes. E você já tinha escolhido alguém? Ou você já tinha pensado em alguém? Não, nós já tínhamos escolhido cinco meninos. A gente tava trabalhando com esses cinco meninos. Mas eu tinha impressão, ou intuição, de que não era nenhum deles. Por mais que eu gostasse deles, assim, individualmente, então... Além de você ser um detalhista... Então, e alguma coisa tava errada. Eu não sabia dizer nem exatamente o que que era. Mas a gente tava procurando um outro menino. E o início da filmagem tava chegando e não aparecia. E de repente... Apareceu o Vinícius. O Vinícius veio com uma capacidade de memorização também incrível. Porque até hoje ele sabe o roteiro todo do filme. Inclusive, ver o filme do lado dele é um inferno no cinema. Porque ele fica falando tudo antes. Não só o papel dele, mas de todo mundo. Você já viu o filme quantas vezes? Dez vezes. Já viu dez vezes? Não. E também notas que tem uma parte solta, uma parte de improviso, dentro da amarração do roteiro. O roteiro é impecável. Se eu não me engano, era o John Wilson que dizia que você pode fazer um mau filme com um bom roteiro. Mas não dá pra fazer um bom filme com um mau roteiro. O roteiro desse rapaz é primoroso. Eu queria mostrar o trailer do filme. São 30 segundinhos. Vamos ver aqui o trailer do filme. Virem. Central do Brasil. O filme mais comumente dos últimos anos. Uma história de pura emoção. O grande vencedor do Festival de Berlim. Melhor filme? Melhor atriz, Fernanda Montenegro. Central do Brasil. Impossível não se emocionar com Fernanda Montenegro e Maria Pira. Central do Brasil. Preparem seu coração. Sexta-feira nos cinemas. Maravilha. Preparem. Preparem o seu coração e preparem-se também pra se divertir muito, pra rir muito, se divertir muito. O que eu acho que é uma característica de toda grande obra de arte é ter uma visão de humor sobre as coisas. Que o Fellini tem, né? Em todos os filmes do Fellini. Que os grandes escritores têm, né? E o filme tem isso. Quer dizer, o filme você chora, chora bem, né? Não é que você chora deprê. O filme é um... Por incrível que pareça, é um hino de otimismo, né? De amor, de tudo. E de humor. Porque você se diverte demais. Você se divertiu fazendo o filme, Luiz? Também? Me diverti bastante. É? Você já conhecia a Fernanda Montenegro? Não. Foi muito difícil ensinar as coisas pra ela, não? Foi o contrário, ela que me ensinou. É? O que eu acho bonito, Valtinho, é que tinha uma relação... Às vezes os dois eram... Conversaram na criança e às vezes os dois no adulto. Mas eles nunca eram adultos falando com uma criança ou uma criança falando... Não, eles estabeleceram uma cumplicidade emocionante, realmente. E aí vai a inteligência e a sensibilidade da Fernanda, né? Porque ela entendeu que não dava pra interpretar com o Vinícius. Pra fingir que ela tinha que achar um canal de comunicação ali que se fundamentava na espontaneidade, na verdade do gesto, né? E ela encontrou aquilo e eles foram se alimentando, se ajudando e saiu uma colaboração maravilhosa. E a Marília também está com isso. A Marília também... Então, tá todo mundo no mesmo tom. Você falava do humor, né? Quer dizer, com o Fernanda e com a Marília... É fácil, porque são não somente duas das maiores atrizes brasileiras, são duas das maiores atrizes do mundo, né, Jô? E grandes comediantes, assim. É, comediantes de primeira. E você me falava no telefone que com comediante é muito mais fácil até pra fazer o drama. Eu concordo com isso. Você vê que os comediantes... Tanto nos Estados Unidos, na França, o Coluche, na Itália, o próprio Alberto Sorge, quando fizeram... Papéis dramáticos. Papéis dramáticos, dava uma dimensão extraordinária. É verdade. Agora, vou fazer uma pergunta indiscreta, mas que já deve ser pública e notória. Quanto custou o filme? Isso a gente sempre pergunta em tempo. Três anos de suor. Três anos de suor. Mais em grana. Dois milhões e novecentos. Dá pra fazer mais ou menos uns oitenta centrais do Brasil com o Titanic. O Titanic dá pra fazer oitenta? Oitenta centrais do Brasil. Eu tava vendo uma entrevista do Spielberg há pouco tempo, maravilhosa, em que ele dizia o seguinte. Nos Estados Unidos as pessoas estão fazendo filmes muito caros. É preciso a gente voltar a fazer filmes baratos, assim, de quarenta milhões de dólares, cinquenta milhões de dólares. Esses filmes de cem, cento e cinquenta, esse é caro demais. Os de quarenta, pequenininhos e tal. Tem outra coisa, mais rindo. Ele é outro país. Eu tô perguntando pelo seguinte. É um filme de dois milhões e novecentos. Mas se você mostra esse filme nos Estados Unidos, que tem essa visão, né, de um produtor americano. Ele acha que é um filme de cinquenta milhões de dólares. Não acha? Porque a produção... É uma produção rica. Quer dizer, não é um cinema pobre, né? Não é uma coisa feita... Primeiro que é de uma sofisticação de direção, em termos de movimentação de câmara, iluminação, tudo. As cenas de Central do Brasil... Só que o americano pega a Central do Brasil, compra, né? Refaz no estúdio. Refaz no estúdio e faz. Não, é uma coisa que dá uma riqueza à produção, né? Tudo, cada cena. As cenas pelo interior do Brasil também são de uma beleza enorme. Você já tinha saído do Rio de Janeiro? Não. Foi a primeira vez? Foi. E aí, gostou? Adorei. Você sabe que agora ele já saiu tantas vezes que ele tem cartãozinho daqueles de milhas. A primeira coisa que ele faz chegando no aeroporto é dar o cartão dele. Pra marcar? Pra ganhar milhagem. Você que ensinou essas coisas pra ele. Eu não, eu sozinho. Não foi você que ensinou essas coisas? Foi eu que ensinei, Vinícius? Não. Não. E eu tô vendo que o teu sapato tá muito bem engraxado. Isso aí são lembranças da profissão anterior, não? Não. Foi você que mandou uma mão de graxa nesse sapato, não? Não, comprei e veio assim. Já veio assim? Vem. Ele que escolhe tudo. Ele se pagina inteiramente. Totalmente autônomo. É um ser autônomo. Ele se define, aliás, como um quê? Como é que você se define? Pré-adolescente. Ele é um pré-adolescente. Vamos ver uma cena do filme com a Fernanda Montenegro e o Vinícius de Oliveira. Vamos ver. Solta lá, Vinícius, por favor. O cara manda a carta pro meu pai. Mãe, escreve. Ô, Vilém, para um instante, para um instante, para um instante. É que não me... Vilém. Não, eu pedi pra parar porque eu queria dar uma explicação da cena antes, se você que é o diretor me permite. Essa cena, ele acaba de perder a mãe dele e ele pega a Fernanda Montenegro, que é uma escrevinhadora de cartas, e quer escrever uma carta ainda sobre esse impacto de ter perdido a mãe pro pai dele, que ele não conhece. Mas o pai não conhece ele. Vamos ver agora, Vilém, solta, por favor. Eu quero mandar a carta pro meu pai. Eu quero mandar a carta pro meu pai. O que é que você conhece aqui no Rio? Minha mãe. Quem mais? Anda, escreve lá que essa carta aí que eu tô mandando. Só eu vendo o dinheiro. Então devolve a carta da minha mãe. Já botei no correio, tá? Agora sai daqui, menino. Desinfeta. Devolve a carta da minha mãe. Sai daqui, moleque. Desinfeta. Sai daqui. Sai daqui, moleque. Sai daqui. Sai, pirralho. Sai logo, pirralho. Bautinho, faz quanto tempo, quanto tempo de filmagem? Quanto tempo de filmagem? Foram nove semanas de filmagem. Foi relativamente rápido, mas a gente ensaiou o filme inteiro antes, como se fosse uma peça de teatro. Isso é fundamental, né? Fundamental pra que todos os atores estejam fazendo o mesmo filme. É, mas o diálogo já vem mastigado, né? Sim, você conserta antes o que não funciona no roteiro. E depois, muitas vezes, atores chegam num filme e não sabem que filme que eles estão fazendo. Eles têm papéis de três, quatro dias, chegam e não sabem qual é o tom geral do filme. E assim, com o ensaio prévio, todos eles entram na mesma... Exatamente, no mesmo tom. Isso ajuda a berça. O Wilson Gray fez vários filmes na Atlântida. E um desses filmes, ele chegou, ele tinha que fazer uma cena que era o seguinte. Ô Wilson, agora você pega ali o rifle e atira. Eu falo, mas como? Não, pega e atira, pô. Tem muito o que fazer. Pega aí e atira. Mas como atiro? Como é que eu vou atirar em quem? Não interessa em quem, rapaz. Depois na montagem a gente vê. Levanta o rifle e atira. Ele falou, tá bom. Então eu vou perguntar só uma coisa. Eu acerto. E nem isso, nem essa informação passaram pra ele. Tem uma cena que eu acho primorosa, que é a cena da Marília Pera no telefone com a Fernanda Montenegro. São realmente duas atrizes espetaculares, duas comediantes. E você não consegue tirar o olho, né? Que é uma cena de muito humor, que a Marília se atrapalha e manda o dinheiro pra um banco errado. Não é isso? Willem, vamos ver aqui. Alô? Irã? Oi, Dora. Tá tudo bem? Você despachou o dinheiro que eu te pedi? Ó, o dinheiro já está esperando por você aí, em Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus do quê? Não é da Lapa? Você sabe que quando... A câmera nem responde a Fernanda. Quando o filme foi mostrado no Festival de Sundance, a mulher do fundador do Acto Studio, que é a maior escola, como você sabe, de atores dos Estados Unidos, veio, me veio e se apresentou. O nome dela é Anna Strasberg, mulher do Lee Strasberg. Ela falou, olha, que atriz maravilhosa é Fernanda Montenegro e tal, mas quem é aquela outra atriz fantástica? Eu falei, Marília Pera. Ela falou, olha, feliz do país que tem duas atrizes assim. Olha aqui. Isso vindo da Anna Strasberg, que é realmente fantástico. Ó, eu vou chamar o reloginho e nós vamos continuar chamando ali aquele menino, que é o filho do Ziraldo, que aliás é a cara do Ziraldo, Antônio Pinto, e vamos chamar o Jacques Borelambau também, pra... O que que é isso? Você deve ter tido graça. Eu não tô entendendo. Eu falei Borelambau, foi isso? O tempo todo eu fico brincando com o nome dele. Borelambau, 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 Borelambau. Parabaira da Bamba, tudo. Tá bom? Nós vamos chamar, então, aqui para o segundo bloco. Nós vamos seguir aqui nesse mesmo papo e vamos ver ao vivo trechos da música, que é de uma beleza extraordinária. Willen, solta o reloginho, por favor. Tenho aqui ao meu lado, Walter Salles e Vinícius de Oliveira, e vou chamar agora os compositores que fizeram a trilha do filme, parar de brincar com o nome dele, Jacques Borelambau, e... Antônio o quê? Pinto. Pinto. Isso. Por favor, pra cá. Ô, Jacques, você não fica chateado de eu brincar com o seu nome, não? Porque você sabe que todo parente seu que vem aqui eu brinco, falo e tal, e você deve ficar em casa dizendo assim, que gordo, já. E o Antônio Pinto, que é filho do Ziraldo, que também é Ziraldo Pinto. Exatamente. E que na época da repressão, quando proibiram no... Quando a gente escrevia no Pasquim, ele vinha... O Pinto, ele censurava, ele botava uma tarja em cima do Pinto. Antes de eu saber da música do filme, eu queria fazer mais uma pergunta aqui pro Vinícius, que é o seguinte, Vinícius, você esteve com o presidente Fernando Henrique? Estive. Hum, o que que você achou lá de Brasília? Ah, achei bem bacana. O palácio dele é enorme. O palácio dele é enorme? Mas não é dele, é nosso. Ah, dele é nosso. E a praça pra engraxate, será que é boa lá? Tem muito deputado, muito político. O que que você chegou a falar, a levantar com o presidente da república, o problema dos meninos de rua no Brasil? Falei. O que que você falou? Eu falei com ele, se ele podia dar escola pros meninos de ruas, uma bolsa de estudo, e ele falou que sim, ele falou que ia ver. Ia ver? É, a gente vai ver aí. Vou ver aí. A gente vai ver aí. É, uma segunda etapa do livro, que era o seguinte, ele falou, presidente, isso é tão importante a educação assim, o senhor concorda comigo e tal, por que que o marido da minha professora que também não recebe aumento há três anos? E aí o Fernando Henrique pensou, pensou assim, foi assim, Malan, vem cá explicar isso aí. E o Malan conseguiu explicar? Conseguiu. É mesmo? Você entendeu tudo direitinho? Não. Porque senão depois eu ia pedir pra você explicar pra mim, porque eu não entendo. Seu presidente, um aumento, por que que não recebe aumento? Nós vamos ver isso aí também. Malan, toma a nossa isso aí. Malan! Socorro, Malan! Vocês ficaram quantos dias em Brasília? Não, ficamos um só. Teve uma apresentação lá no canal, que tal, do filme. Ele gostou? E gostou, acho que ele ficou comovido, Dona Ruth ficou comovida. Vocês comeram lá? Nós comemos. Falar? É. Que tal a comida lá? Pode falar. É boa. É boa mesmo? É boa. É? É. Não sei se é muito boa não. Ele reclama muito, o presidente reclama muito daquela comida lá. Ele fala que é um quartel aquilo. É um quartel. Diz ele. É. Mas nós vamos providenciar também a melhora da comida. Como é que vocês se juntaram pra fazer a trilha do filme? É, um conheceu o outro, a gente chegou e fez. A gente tá junto há muito tempo, ele é primo da minha mulher, é família, né? Então você tem que aguentar ele mesmo. Eu tenho que aguentar. Eu pedi ajuda pra ele, pelo amor de Deus. É, eu já era músico, ele era pivete. E também já era músico pivete. Sempre adorei, achei um grande talento. Na verdade o Valtinho convidou o Antônio pra fazer a música. E o Antônio me chamou pra fazer junto com ele, pra fazer as orquestrações. Eu acabei compondo também. Isso é a máfia dos pintos, né? Porque trabalha tudo com o Valtinho. Daniela. Daniela. Posso falar aquela historinha? O Valtinho, ele conversou com meu pai uma vez, porque ele começou a trabalhar com um pinto. Hoje ele trabalha com a pintalhada toda, entendeu? Mas o Ziraldo ainda não... O meu pai falou o seguinte, Ziraldo, se eu soubesse que pinto era tão bom... O que você falou isso? A versão dele, não quero deixar bem claro. E o Vinícius tá indo aí. O Vinícius tá indo, tá dizendo assim, ainda bem que eu não fui naquele primeiro encontro. Outra coisa que é fantástica é a direção de arte do filme, né? Feito... Carla Café. Carla Café. Cássio Amarante. Um rapaz simpaticíssimo. E que estavam começando no filme. Quer dizer, eles nunca tinham... Foi indicação da Daniela? A Carla trabalha com a Daniela há muito tempo. E o Cássio também. O Cássio foi um dos ajudantes da Daniela no Terra Estrangeira. Então ele já tinha trabalhado. Agora, boa parte dessa equipe tava começando em cinema. E eles podiam não ter experiência de cinema, mas eles tinham uma coisa que é mais importante que experiência, que é desejo de cinema. E acho que eles fizeram um trabalho, você viu, não só de reconstituição, mas um trabalho de, na verdade, casado com aquela estética nordestina. Quer dizer, eles... De não interferência, de respeito àquilo. E é um trabalho realmente primoroso. É belíssimo, é belíssimo. O filme tem algumas coisas no filme que me lembram o clima. Eu já falei isso contigo. O clima do carteiro do poeta. Por ser um negócio de carta, por ser um negócio de escrever, né? E tem... Ele te passa a... A mesma... O mesmo nível de emoção, né? É um filme que te emociona do começo ao fim e te diverte do começo ao fim. E você sai do filme pra cima, né? Se sentindo bem. E o roteiro tem umas viradas no roteiro que são geniais. Eu queria mostrar mais... Eu posso mostrar mais um trecho? Por favor. Posso? Eu quero mostrar uma cena das mais belas do filme, que é a cena da procissão. Willem, por favor. Eu quero mostrar uma cena da procissão. A cena da procissão é uma coisa belíssima. Você sabe que tinha uns 700 pessoas nesse dia. E depois de 14, 15 horas de filmagem, a gente precisou fazer um takezinho só com 50. A gente falou, gente, quem é que vai ficar aí depois de 14, 15 horas? A gente vai ter que escolher os 50 mais jovens aqui, porque eles ficaram em pé durante tanto tempo e tal. E o difícil foi convencer as outras 650 que elas tinham que ir embora. Maravilha. Porque ninguém queria ir embora. Tudo fica vivenciando. É, eles passaram a viver essa situação e você viu no filme que tem duas ou três pessoas que começam a rezar e a implorar e tal. E aquilo não existia no roteiro. As pessoas tiveram uma relação. Fernanda falou isso aqui, que as pessoas, de repente, participam aquilo e viram uma procissão mesmo. Exatamente. Como tem algumas figuras que vão ditar cartas, aquele que é o homem mais feliz do mundo, que é uma maravilha. E uma coisa que eu acho genial é uma coisa de ator mesmo, né? A Fernanda descobriu um andar para essa mulher que é uma maravilha. Que é um andar sempre apressadinho, uma coisa apressada, né? E ele, correndo atrás, que lugar, que cidade é essa, onde estava essa procissão? Isso é Cruzeiro do Nordeste, interior de Pernambuco. É uma pequena cidade de 900 mil habitantes, onde prometem água desde 78 e nunca botaram. Mas nós vamos providenciar. Nós vamos providenciar. Ô Malã. Ele vai ver, ele vai ver. E a população... 900 habitantes. 900 habitantes. Você falou 900 mil habitantes. 900 habitantes, desculpe. Já mandou? E as pessoas foram, assim, de um afeto com o filme impressionante. Vocês fizeram a música, um mora no Rio, um mora em São Paulo, né? Sim. Como é que você... Vocês se juntavam aonde? Aqui ou lá? Eu fui pro Rio. Eu trabalho em São Paulo com trilha e parei tudo e fui pro Rio. A gente montou um estúdio... O Jaquim tem um estúdio que fica em Santa Tereza, que é uma maravilha, uma janela pro Rio de Janeiro. Maravilhoso. E a gente ficou enfurnado ali durante quatro, três, quatro meses. Vocês viram... Vocês já viram o filme pronto, né? A gente já viu o filme pronto, é. Vocês leram o roteiro antes? Não, o que aconteceu... Eu tava... Eu tava trabalhando com ele num outro filme que ele tava fazendo. E ele originalmente não ia fazer a trilha com a gente, né? E ele tinha gostado da música que eu fiz pro filme dele e me... Casualmente eu falo, você não faz alguma coisa pro Central? E eu fiz no que eu tinha visto, assim, um tema. E peguei daí, quer dizer, eu não cheguei a ler, eu li um pedaço do roteiro, mas eu já peguei o filme... Eu acho que é até melhor, né? Eu acho também, quer dizer, além do talento incrível, eu acho que o Antônio e o Jacques têm, é a capacidade de refazer quando precisa refazer. Porque é muito difícil você acertar num primeiro momento um filme. Eu acho que eles tiveram... Foi um trabalho longo, né? Foi um trabalho. Quer dizer, foi um trabalho de intuição, mas também de transpiração. E sem essas duas coisas, você não chega lá. Não dá. Aliás, o Jacques Maranhambal é um dos músicos mais elogiados pelos colegas que passam aqui. Não sei se você sabe disso. Eu assisto ao programa. Falo demais. Por isso, ele assiste por isso. É, claro. Eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte. Eu vou passar uma cena do filme sem som pra vocês fazerem uma música ao vivo. A gente vai tocar o tema do filme. O tema do filme, que é muito bonito. Onde é que vocês vão se instalar? Ali no piano e no piano. Ali? Então vão pra lá que eu já vou pedir pra soltar. Quando tiver tudo em cima. Vê se o Bira não desafinou o seu velão certo, porque ele adora fazer isso. Posso pedir pra soltar? Posso? Você não quer virar pra cá pra ver o filme no telão? Não precisa. Você tem... Tião, vira o microfone aí pra eles ficarem de frente pro telão. Fica mais fácil. Pode? Não é melhor? Ok. Voltamos aos tempos do cinema mudo. Né? Que o Evental vai dizer, nunca houve cinema mudo, porque o filme só se completava quando os músicos tocavam na sala de cinema. Posso soltar? Vilen, por favor. Tchau! Amém. 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 Eu não quero... Lindo. Lindo, lindo. Eu não quero esquecer da participação do Otton Baixo, que está extraordinário. Maravilhoso ator. Otávio Augusto. Estela Freitas. Estela Freitas, que está excelente. E o menino, o Matheus, tem um nome para competir com o Morel em Balma. Com o Morel em Balma. Como é o nome dele? Morel em Balma. O Morel em Balma. O Morel em Balma. E o Matheus é... Matheus Natchel Gale. Hein? Natchel Gale. Natchel Gale. Matheus... Eu demorei uns três dias para também pegar a pronúncia séria. Vamos chamar de Natchel. Pronto. Matheus Natchel. Natchel. Ele é talentoso. Ele está excelente no filme, tá? É uma coisa comovente. O filme é uma beleza. E 17 atores... É maravilhoso. É, não. Isso eu já tinha falado aqui. O filme é impecável, Valtinho. Parabéns. Parabéns ao Vinícius. Vinícius, você está estudando? Continua estudando? Como é que é? Estou. Descolou uma bolsa de estudo aqui com... Com o Fernando Henrique, não. Com esse rapaz aqui que você adotou? Você adotou, Valtinho. Agora é para sempre, né? É. É. Hein? Já está com uma bolsa de estudo? Tudo? Como é que é? Vai continuar estudando? Eu vou. Estou estudando. Estou faltando aula esses dias. Sim. Estou estudando. Vou fazer o quê? Tem que estudar. Acho que uma das únicas condições para o Vinícius fazer o filme era voltar a estudar. Porque ele teve que ajudar a família durante dois anos. Tinha parado. E aí voltou. Aí passou brilhantemente no ano passado. De ano. E o que permitiu que ele fosse uma escola mais forte esse ano. Hum. E ele continua. Sim, com notas altíssimas. E vai em frente, claro. E nas entrevistas dele quando pergunta e tal. O que uma criança tem que fazer? Estudar. Muito bem. É. Muito bem. Senão ele briga contigo. Criança não. Não. Pré-adolescente. Pré-adolescente. Você pensa em seguir uma outra profissão, Vinícius, além de ator? Você pensa em se formar em alguma coisa? Não. Eu só em ser ator. Ficou mordido mesmo, menino. Viu, Valtinho? Quando é que você começa o próximo filme? Ele já tem duas ofertas de filme. Já? Já. Você que está administrando isso? Não. Não. Esse ele é... Ele... Vinícius é a mãe dele e mais algumas pessoas que decidem da vida dele, né? Bem. Eu acho que tem que ser assim. Ó, eu quero agradecer demais a presença. Eu conversei aqui com o Walter Salles, com o Vinícius de Oliveira, com o Jacques Malambau, com o Pinto Antônio. É Antônio, né? Cadê ele? Já foi embora. Ah, já vai ali pra bateria. Porque ele originalmente é baterista. Era baterista. É verdade. Estão no papo. O que vocês estão fazendo? Mil sinais aí. O que que é? Hein? Fala. Não é pra ele falar que o filme estreia em onze capitais. Em doze cinemas em São Paulo. O filme estreia em onze capitais em doze cinemas em São Paulo. 3 de abril. Na sexta-feira. Nessa sexta-feira agora. Se não, ninguém ia saber. Não vai ter anúncio lá, né? Ninguém. Olha, quando o Arnaldo Jalbor estreou Toda Nudez Será Castigada, ele disse que foi às duas horas da tarde, primeira sessão, no Rian, no Roxy, e viu uma fila enorme. Pô, como é que eles sabem que o filme é bom? Porque era a primeira sessão do primeiro dia. Já descobriram o filme? Esse filme, eu tenho certeza, vai acontecer a mesma coisa. Esse filme já tá descoberto. E não é por fato ter ganho o prêmio em Berlim, não, porque tem muito filme Miura, muito filme chato, que ganha um monte de festival. É que o filme é uma obra-prima mesmo. Ele é excelente. Então, eu deixo vocês aqui com essa recomendação. E vou pedir a canja do Jack e do Antônio. Cadê o Antônio? O Antônio não foi embora de novo? Nossa, tá com vergonha. Hein, Antônio? Você não vai participar? É que eles vão tocar Vila Lobos, se fosse um funkzinho, um rock and roll. Então, tá bom. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo filme. A você também, Vinícius, muito obrigado. E nós vamos terminar a noite aqui com o Jacques dando uma canja junto com o Quinteto. A todos vocês, muito obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Beijo do Gordo, boa noite e a canja do jogo. Vamos lá. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL